Olá pessoal do blog Diário de Vitórias Vocês possam ser usados por Deus cada dia mais Trazendo palavras de bênçãos para essa nossa geração Palavras de vitória, né? Em Cristo Jesus nós somos muito, muito mais do que vencedores Quero agradecer o carinho de vocês comigo, né? Toda a divulgação, tudo Que Deus tenha usado vocês como canal para abençoar essa geração Fica aí o meu beijo e os meus parabéns para esse blog Todo está cheio de vitória Um beijão, tchau!